Salve, salve rapaziada, Batatão Vlog na voz, começando mais vídeozão Sem muita delonga, como vocês viram aí na Thumbnail A gente mudou de carro pra uma glória do Senhor Agora estamos com uma Montana 1.4 Flex E só tenho a agradecer a Deus né rapaziada, por mais uma conquista Poder trabalhar nesse carrão aqui Carrão top, top de verdade rapaziada Se liga aí no vídeozão, mostra no carrão Aí rapaziada, mostrando pra vocês Essa daqui é uma Montana O ano de fabricação dela é 2012, modelo 2013 Ela é Flex E ela tá na categoria furgão No caso, esse furgão dela já é de fábrica Ela tá meia suja Porque eu fiz uma viajada Vou postar um vídeo aí também da viajada pra vocês E no mais é isso rapaziada Ela já tem um reboque Logo mais a gente vai estar instalando alguma coisa ali no reboque Pra ficar pancada também E no mais é isso Ela é toda fechadinha, todo furgão A tampa dela também foi modificada Como ela já vem de fábrica A tampa dela não é aquela que abre pra baixo Essa ela abre por lado igual a fiorinozinha E por dentro é desse jeito Toda isoladazinha O vidro ali continua O vidro ali é original Na parte de cima tem aquele espaço Compartimento pra ajudar E é toda organizadazinha Tá ligado? Bem top de verdade Dos dois lados da porta Ela tem o... Esqueci o nome disso Tá aqui o amortecedorzinho Que ajuda na hora de abrir a porta E também segura a porta, né? Aqui pode dar o vento que for Ela não vai fechar Positiva Já tá com a bandeirinha do agrupamento aí Chique do bacana Lá dentro do carro Ela já tá com o fumê Só que ainda é o fumê meio claro Dá pra ver até os adesivos que tá dentro Já colocamos alguns adesivos aqui Que a gente tinha A outra foi-se embora Pretendo fechar aqui também de adesivo Mas tudo com o tempo Sirenezinha também já tá aqui Não mostrei pra vocês Vídeo instalando a sirene nela Por conta que Ela... Eu já tinha mostrado A vocês da fiorino, né? E não mudava nada Instalar aqui como instalar na fiorino O painelzinho dela é isso daqui O painel é muito lindo Como vocês podem ver, ó Positiva Ela tá com 140 mil quilômetros rodado E essa daqui Ela não tem Vidro elétrico Nem ar-condicionado Só tem um ventilador Mas futuramente aí Se Deus quiser Possa ser que a gente Bota ar-condicionado também nela Positiva Não mais Ela tem travas E alarmes Carrinho zero, rapaziada Zero, zero de tudo Não tem um ferrugem Não tem nada Tá ligado? Os bancozinhos Tão tudo em ordem também Tudo chique do bacana E só motivo de trabalhar com ela, né? Motivo de continuar trabalhando Como a gente já tava trabalhando aí No Mercado Livre E em outras empresas também Não mais que a gente for trabalhando Em algumas outras empresas A gente vai trazendo um videozão aí pra vocês Tô meio parado, rapaziada Tô meio subindo Do canal Por conta de muitas correrias Amenta a milhão Correria demais Mas em nome do seu Jesus Vou dar uma focada Mais do que eu já tinha dado Aqui no Youtube E voltar isso Com os conteúdozão Positiva De acordo com que a gente For fazendo algumas coisas Arada nela Deixando mais chique do bacana A gente vai trazendo um videozão aí pra vocês Positivo Mas é isso, rapaziada Videozão rápido Só pra mostrar a vocês aqui O carrão Já o próximo vídeo Vocês já vão ver uma novidade Pra quem for esperto E estiver assistindo esse vídeo Já vai saber o que foi Que aconteceu nesse vídeo E é isso, rapaziada O carrão tá aí Mandeirinho do Brasil ali em cima Pra quem tá perguntando Eu ainda não colei latinha Tô pensando se eu vou colar ou não A latinha em cima Porque tem muita gente Tá dizendo que o que faz Felicidade no dia a dia É ver a latinha ali em cima E é isso aí, né No tempo Posso ser que a gente Deu uma arqueada e tal Pra devagarzinho A gente vai ajeitando Positivo E o videozão foi esse, rapaziada Tô aqui uma hora da tarde Solzão tinindo E gravando o videozão pra vocês Esse é o novo meio de trabalho A Montana 2013 12 e 13 E no mais é isso, né Só agradecer a Deus por tudo Agradecer a Deus aí Por mais um meio de trabalho Poder tá trabalhando com essa bruta, né Começando a realizar mais um sonho aí na vida E no mais é isso, rapaziada Deus abençoe todo mundo Pra você que assistiu até aqui Deixe seu like Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos Família Batatão Vlog é nóis Tamo junto Falou, valeu E fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma